Olá pessoal, nessa edição do Conep Entrevista, nós vamos conversar com a reitora do Instituto Federal de Pernambuco, a professora Anália Ribeiro. Professora, é um prazer recebê-la aqui conosco hoje. Prazer é meu. Então, professora, o Conep é um evento que está reunindo o público do Norte e Nordeste dos Institutos Federais. Na opinião da senhora, qual é a importância deste momento, dessa realização para os Institutos Federais? É de uma importância ímpar, porque é uma oportunidade dos Institutos Federais do Norte e Nordeste mostrar para a sociedade a sua produção científica, tecnológica e até cultural extensionista, como também é uma grande oportunidade dos estudantes, técnicos, administrativos e professores se socializarem. Quem é estudante de um estado vai encontrar um estudante de outro estado que, às vezes, está pesquisando algo muito parecido. E essa interação pode produzir frutos relevantes para a pesquisa de cada um e até para a construção de uma rede de relacionamentos de trabalho e de pesquisa. Ai, que ótimo. E o 12º Conep está sendo organizado em uma parceria entre o IFPE e o IF Sertão PE. Conta pra gente, como foi esse trabalho entre os dois institutos? Super bacana. Muito tranquilo. Duas equipes muito colaborativas. Então, a equipe do Instituto Federal do Pernambuco e a equipe do Instituto Federal do Sertão Pernambucano trabalhou numa sintonia muito grande. E eu acho que os dois institutos e as duas equipes de pesquisa, principalmente, crescem em maturidade, em trabalho conjunto. E fazer o Conep conjuntamente pode abrir também portas para novas parcerias, para novos trabalhos conjuntos, já que a gente já viu que funciona bem junto. Além disso, a gente não pode esquecer da parceria também do IFAL, que entrou com a plataforma de submissão e de avaliação de trabalhos. Professora, e os institutos trabalham com diversos públicos, dentre eles o público do ensino médio. Na opinião da senhora, qual a importância, o que representa para esses alunos serem inseridos nesse meio da pesquisa desde cedo? Olha, o modelo dos institutos federais traz essa riqueza. É um modelo inovador, que muda a cara da iniciação científica e da pesquisa do Brasil. Ser parte do Instituto Federal, de qualquer Instituto Federal, é acreditar que um estudante de nível médio pode aprender a fazer pesquisa, aprender a fazer inovação e fazer pesquisa de qualidade. E é isso que a gente faz. O CUNEP é uma prova cabal e factível e real de que ciência de boa qualidade pode ser produzida desde o ensino médio. Você não precisa chegar na pós-graduação para fazer ciência. Ótimo. E qual a importância da interiorização dos institutos federais para o desenvolvimento regional, social e econômico? Olha, a interiorização muda a seta de muita coisa. O Brasil se acostumou a ter uma seta que apontava sempre para o litoral. No litoral é onde existem as grandes universidades, é onde existiria a maior parte das antigas escolas técnicas, a maior parte da organização produtiva, acúmulo de conhecimento, acúmulo de patrimônio histórico, acúmulo de riquezas, número de empregos, densidade geográfica. A interiorização dos institutos muda essa vertente, muda essa seta. Diz para o Brasil e diz para o mundo. O interior importa. Você pode ficar na sua cidade, você pode ficar na sua região e ter uma educação de excelência e ajudar a desenvolver a sua região. E agora em 2018 o Conep também é uma celebração dos 10 anos da Rede Federal. Na opinião da senhora, qual é o legado que a Rede Federal tem deixado ao longo desse tempo? Dez anos da Rede Federal é uma data para ser comemorada e muito comemorada. Nada melhor do que o Conep, que é um grande evento de pesquisa e inovação, para comemorar os 10 anos. Por quê? Porque o legado dos institutos federais é colocar a educação profissional como uma estratégia primordial e essencial para o desenvolvimento do país, para a soberania da nação e principalmente para a autonomia das pessoas. Então o legado é inestimável. É um legado de muita formação, ajuda muito a combater o subemprego ou a precariedade de emprego, já que os institutos federais levam para todo o Brasil a educação profissional de qualidade. A verticalização é extremamente importante, que é outro legado, é outra inovação, porque as pessoas entram no Instituto Federal para fazer o médio, depois fazem a graduação, depois fazem a pós-graduação. Então você tem em um só lugar uma possibilidade ou múltiplas possibilidades da pessoa se formar, crescer e ser um excelente profissional. Além disso, uma infraestrutura e uma rede de laboratórios e campi no interior, que proporcionam o desenvolvimento em cada região. O legado é enorme. Professora, muito obrigada pela participação aqui em nosso quadro e parabéns pela organização do evento. Nós que agradecemos, lembrando sempre que esse é um evento organizado pelo Instituto Federal do Pernambuco e pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto